Este acidente aconteceu durante esta madrugada, por volta de 4 horas, na rua Caramuru. O condutor desta motocicleta perdeu o controle da direção e bateu forte contra esta do bloco que estava regularmente estacionada na via. O motociclista foi socorrido pelo corpo de bombeiros. O acidente foi registrado na área central de Pato Branco.